A Europa no Minuto. Europa Direto dos Açores. Foi lançado o sistema de patente unitária que tornará mais simples e mais fácil para as empresas protegerem as suas inovações na Europa e tirar em partido da sua propriedade intelectual, reforçará a inovação e a competitividade da União e completará o mercado único das patentes. Inicialmente, abrangerá 17 Estados-membros, incluindo Portugal, que representam cerca de 80% do PIB da União Europeia. No futuro, a participação estará aberta a outros Estados-membros. O sistema de patente unitária proporciona um balcão único para o registro e a proteção de patentes na Europa, o que contribuirá para reduzir custos, formalidades administrativas e encargos administrativos para inovadores, designadamente para as pequenas e médias empresas. Permite que empresas e outros inovadores recebam uma patente única, unitária, para as suas invenções, válida em todos os Estados-membros participantes. Além disso, o novo Tribunal Unificado de Patentes permitirá às empresas fazer valer os seus direitos de patente de forma mais eficaz. Dúvidas sobre a Europa? Ligue 008-0067-891-0111. Aplausos Aplausos Tchau.